Na receita, nós iremos utilizar ouve folha. E aqui, o japatthi, elas em formatos triangulares. A gente vai precisar de alente, sal, açafrão e um tempero nordestino. Vamos utilizar o bolo para misturar. A gente vai colocar aqui no nosso bolo toda a folhinha de couve. O segredo inicial que eu não mostrei é esse maravilhoso aqui, o limão. Gente, o segredinho na culinária viva, muitas vezes, está no limão. O limão é uma curinga ideal. Então a gente vai aqui, aí a gente coloca o tempero nordestino. É muito a olho, tá bom? Você vai colocar a quantidade que você quiser. E agora eu vou colocar aqui, ó, a colisinha também dessa planta. Um pouquinho do sal. Sal rosa de Himalaya. Esse sal, eu sempre coloco sal grosso. E a constritora e o liquidificador. Ele é o sal redor e ele é o sal grosso. Vou dar uma misturadinha aqui. Pode misturar com a mão. Até mais mistura melhor. E eu vou acrescentar o nosso azeite. O azeite prensado a frio é praticamente crudívoro, tá? O azeite, ele é ótimo pra saúde. Algumas pessoas não utilizam azeite, mas eu, praticamente, não vou utilizar essa ponta de líquido. Praticamente, a gente precisa utilizar a dica do azeite. É aquele que, no máximo, ali, 2% de acidez, tá? Bem pouquinho de acidez. Outra dica é que esse açafrão, eu falei, açafrão puro. Você também consegue fazer aqui no desidratador. Você vai ralar o açafrão. Ele é muito parecido com o gengibre. Então você vai ralar ali, aquela raiz. E vai levar pro desidratador. Tem aí um tempo, você vai observando, ele vai secar totalmente. Depois que secar, você tritura no liquidificador e você tem o açafrão puro. E crudívoro. É o gengibre que vai ao... Kale chips. Mas não tem frango, na verdade é co... A gente vai tirar a ideia de fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis, ou seja... Vou ligar em duas horas só.